Fala aí povo, como é que vocês estão, beleza? Mais um videozinho aqui direto da Universal. Onde a gente vai agora? No Mario. No Mario? Da Super Nintendo World. Não acho que tá longe. Ah, bom, então tá bom. Ó, a gente já foi... Aqui no Harry Potter. No Harry Potter. No Tubarão. Esse tá fechado. Esse tá fechado. Vamos aqui. Jurassic World, aquele onda água, né? Eu não sei se saiu antes ou depois. Eu não sei qual a ordem que vai sair o vídeo aí. Esse eu fui fazer. Dá uma acompanhada no canal lá que... Eu não sei qual que eu vou postar primeiro. Qual que eu não fui com você? Esse. Por quê? Porque esse é cagão. Sou o quê? Cagão. Só não. Só não. Onde mais a gente foi? Eu fui nesse. Olha, ela andou nas xícarazinhas. Foi no Snoopy. Foi no Snoopy. Aqui, ó. O Snoopy. Então tá bom. E agora a gente vai nesse daqui, que é o objetivo maior que a gente tem aqui, ó. Ó, a gente tem que ver esse também, ó. E hoje, tá? O Monster, o Rocky, a gente precisa abrir aqui. Ah, tem o Monster e tem o Homem-Aranha ainda, ó. Então. Então vamos correr, senão não dá tempo. E tem o Minions também. O Minions a gente tem uma atração. É? As... Sei lá que horas. Eu tô na procura. Mas eu potei isso aqui agora, ó. Aqui tem uns relógios que você faz umas quests lá dentro. Vamos ver. Se não for muito caro, eu vou comprar um. 3,200 cada. 32 dólares cada um. Vamos pegar? Pego. Pega dois. Não, só. Pra mim e pra você, Mário. A mulher tá com dó já, não quer gastar. Obrigado. 3,200 o reloginho do Mário. Obrigado. Obrigado. Com esse reloginho aqui, a gente consegue fazer umas quests ali dentro do parque. Vamos lá pra dentro, então, ver como é que é esse negócio. Nossa, mano. Olha isso. Vamos pôr esse trem aqui no braço. Então, o QR Code, que ele vai registrando nos lugares que você vai, ó. Coloca aí no meu braço, por favor. Aí ele cola igual aquelas fitinhas que vinha antigamente nas promoções da Coca-Cola. Agora eu já tô com o relógio aqui, ó. Olha, ó. Aí, ó. Vamos ver. Ó, rapaz, o negócio funciona, hein? Aqui é outro lugar pra cumprir a quest. Vou tentar uma vez lá, vamos ver. Quase consegui. Tá chegando a hora que ele tá sozinho. Tem uma situação pra bater aqui também. Vamos ver. Vamo ver. Toca a música aqui o negócio. Esse é só música, só. Tem esse binóculo aqui que você vê, ó. Lá dentro é um monitor. Ele quer simular como se você estivesse vendo o parque, ó. Massa, hein? Tipo, ali é uma telinha de LCD que tá querendo dizer que ali do outro lado você tá vendo do outro lado ali. Mas, na verdade, é só uma imagem em 3D. Molecada me vê aqui nessa altura, tudo olhando. Ainda mais brincando com o negócio do Mário, né? Olha o castelão do Bowser aí, ó. O Bowser pras molecadinhas, né? Os mais velhos, igual eu, é o Copa. Ei, Copa. Vamos lá. Tem 170 lugares pra você fazer o checkpoint com o relógio. O cara fez 77. Vamos entrar. Acho que entra aqui, ó. Essa atração aqui já não vai dar pra entrar, porque todo mundo que for entrar ali tem que ter um relógio desse aqui. E como a Amanda não quis comprar um pra ela, como ela não quis comprar um, não vai dar pra gente brincar. Vamos no Bowser aqui mesmo. Ei, Copa. Esse aqui tá fresquinho, hein? Esse aqui tem até uma estátua do bicho, já. Olha o tamanho. Olha o tamanho da estátua, cara. É grande, hein? Olha a polêmica, hein? É Bowser, é Bowser ou é Copa? Deixa aí nos comentários aí, é Bowser ou é Copa-Trupa? Copa-Trupa não, é Copa-Trupa é o bichinho lá. É o rei Copa. Olha os troféus aí. Olha os troféus aí. Deixa lá. Deixa. Deixa. Agora é isso. Gracias. Vamos. Vamos. Negócio 3D, cara. Sem óculos, o negócio é 3D. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.